Oi pessoal, tudo bom com vocês? Olha eu aqui outra vez e hoje eu vim com a dica prática para conseguir conservar por mais tempo o abacate. É, o abacate é uma delícia né, rico em gorduras boas, vai bem em salada, smoothies, só tem um problema, a fruta é muito delicada e estraga rapidamente depois de aberta, mas você pode contornar essa situação de um jeito bem simples. Sabe como? Ah, então ficou curioso? Então assista aí o vídeo até o final para vocês ficar por dentro de como conservar o abacate. Então, a dica aqui é optar sempre pelo fruto de casca opaca. Sim, isso mesmo, com casca brilhante indicam que ainda estão verdes e vão demorar para amadurecer. Então, observe o peso do abacate e prefira o mais pesado. Isso indica que o fruto possui mais polpa. Ah, verifique também se o abacate está macio ou duro. Caso preciso do fruto para consumir imediato, prefira aquele mais macio, porém firme. Mas, se a intenção é consumi-lo dentro de alguns dias, então prefira o mais durinho. O abacate não deve ter partes mole, marrom ou amassadas. Lembre-se que o fruto é muito sensível e qualquer batidinha já é suficiente para estragar parte do alimento. Como conservar ele aberto? Depois de aberto, o abacate amadurece ainda mais rápido e com isso também acaba apodrecendo muito mais rapidamente. Para retardar esse processo natural, você deve evitar ao máximo possível que a polpa do fruto fique exposta. Isso porque toda fruta, ao entrar em contato com o oxigênio, passa por um processo de oxidação, fazendo com que ela escureça, perca sabor e textura, além de ganhar um visual nada atraente. Então, no entanto, para conservar o abacate aberto, a dica é bem simples. A primeira coisa que você precisa fazer é preservar o caroço. É, suponha que você usou apenas metade do fruto e pretende guardar a outra metade. Ao manter o caroço, você reduz a área da polpa exposta ao oxigênio, fazendo com que o processo de oxidação demore mais para acontecer. Então, não tire o caroço. O outro truque, infalível, é pingar gotas de limão sobre a polpa que será guardada. O limão é um velho conhecido de quem conserva a fruta aberta e com o abacate não seria diferente. Depois de manter o caroço e pingar o limão no abacate, você precisa ainda garantir que ele fique protegido do ar. Para isso, nada melhor do que o bom e velho saquinho plástico. Pode ser aquele com fechamento a vácuo ou mesmo o que você trouxe do mercado. O importante é garantir que o máximo de ar seja retirado do plástico no momento de embrulhar o abacate. Em seguida, leve o fruto para a geladeira e coloque de preferência na gaveta de legumes que fica mais baixo, onde o ar não é tão frio. Então, o abacate pode ser conservado desse jeito na geladeira por até 3 dias. E como conservar o abacate no congelador? Ah, então. É, ter abacate à disposição o ano inteiro? Então, a melhor coisa a fazer é aprender como conservar o abacate no congelador. É isso mesmo. O fruto pode ser congelado por até 6 meses. O que garante um bom estoque até a próxima safra. Não é mesmo? Que beleza! No entanto, ao ser descongelado, o abacate perde um pouco da textura natural. Por isso, o ideal é usá-lo apenas para preparo que não exija a fruta em pedaços grandes. Prefira, ao invés disso, usar o abacate congelado para fazer pastinhas, maionese, sorvete, vitaminas ou, é claro, é sempre bem-vinda. O guacamole. Esse também dá muito certo. Então, a dica para aprender como conservar o abacate no congelador também não tem segredo. E você pode seguir o método para qualquer variedade do fruto, ok? A primeira coisa a fazer é definir como você pretende congelar o fruto para usá-lo depois. Isso porque é possível congelar o abacate amassadinho em pedaços maiores. A diferença está apenas na praticidade de retirar o fruto do freezer já da maneira que pretende utilizá-lo. Caso deseje congelar o abacate um pedaço, descasque e corte a polpa do tamanho desejado. Na sequência, organize os pedaços com uma certa distância, um do outro. Um em uma travessa, o prato. Aí, leve imediatamente para o freezer, que o fruto não oxida. Se ele já partiu, já leva direto para o freezer. Se não, se deixar um pouquinho a mais, ele vai oxidar. Deixo lá até o congelamento completo. Em seguida, retire os pedaços já congelados e coloque dentro de um pote ou saco plástico. Vocês entenderam? Primeiro, vocês põem o pedaço dele, vai partir em pedaços, colocar no travessa. Aí, depois dele já congelado, vai retirar dali e vai colocar num saquinho em plástico. Ou num pote, se vocês preferirem. Assim, você pode retirar os pedaços individualmente na medida em que vocês precisar. Outra maneira de como conservar o abacate no congelador é fazendo uma pastinha. Usa um garfo ou um mixer para isso e é só amassar ele. Essa forma de congelar o fruto é especialmente indicada para quando você tem uma grande quantidade de abacate para conservar de uma única só vez. Coloque em um saquinho ou pote plástico ou em forminha de gelo. Na primeira opção, você congela uma quantidade maior para usar de uma só vez. Já no segundo caso, que é colocar na forminha de gelo, é possível descongelar apenas um pouco da pouco para preparar os individuais, especialmente de vitamina e smoothies. Então, você também pode optar por usar ou não o limão no processo de congelamento do abacate. Mas, como o fruto irá congelar antes de iniciar o processo de oxidação, o limão acaba sendo indispensável. E, mais uma dica importante, após de retirar o abacate do congelador, utilize-o rapidamente. Não o deixe descongelar na geladeira de um dia para o outro. Para vitamina e batida, você pode usar o abacate ainda congelado, que irá conferir uma textura super cremosa. Por seu shake, viu só como é fácil conservar o abacate? Agora é só seguir as dicas e garantir esse fruto durante o ano todo, aí na sua casa. E aí, gostou da dica de hoje? Se você gostou e não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo para mais pessoas ficarem por dentro da dica. E tchau e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho